Olá, meu amado filho. Nestes momentos de incerteza e adversidade, eu estou aqui para envolver você no abraço caloroso da minha presença. Em meio às tempestades da vida, é natural sentir-se frágil e cansado. Mas lembre-se das palavras que compartilhei com meu servo Paulo, que enfrentou muitos desafios e provações. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você é mais forte do que imagina, pois eu coloquei em seu coração a centelha da minha divindade. Assim como Josué, que enfrentou a tarefa monumental de conduzir o povo à terra prometida, você também pode encontrar força na minha promessa. Não te ordeno, ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. A jornada da vida muitas vezes traz obstáculos inesperados, mas esses obstáculos não definem quem você é. Lembre-se de Davi, um humilde pastor que enfrentou o gigante Golias com apenas uma funda e uma pedra. A sua fé em mim é a funda que lança as pedras da resiliência e da coragem contra os desafios que surgem à sua frente. Em meio à escuridão, é a sua fé que acende a luz interior que eu coloquei em você. Assim como Jesus ensinou aos seus discípulos, eu também digo a você. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Deixe sua luz brilhar, inspirando aqueles ao seu redor a enfrentarem as tempestades com fé inabalável. A resiliência não se trata apenas de suportar a pressão, mas de crescer e se fortalecer com ela. Assim como uma árvore robusta é enraizada junto ao rio, você pode tirar força das águas turbulentas da vida. Lembre-se das palavras de Paulo aos romanos. Tribulação produz perseverança, e a perseverança produz caráter. Nunca se esqueça de que você não está sozinho nesta jornada. Assim como conduzi os filhos de Israel através do deserto, conduzirei você através dos desertos da vida. Confie no meu plano, mesmo quando a estrada parecer difícil de percorrer. Que esta mensagem seja um lembrete constante da minha presença amorosa em sua vida. Seja resoluto em sua fé, confiando que a resiliência nasce do fundo do seu coração e da confiança no meu cuidado. Assim como um atleta treina para alcançar a vitória, sua jornada de fé está forjando um espírito inquebrantável. Minhas palavras ecoam através do tempo e do espaço, tocando seu coração neste momento de reflexão e conexão. A vida é um tecido complexo de alegrias e desafios, e é através da resiliência que você pode tecer uma tapeçaria de força e esperança. Assim como Moisés liderou meu povo em direção à liberdade, mesmo quando os obstáculos pareciam intransponíveis, você também pode superar as barreiras que se erguem diante de você. Lembre-se das palavras que ele ouviu quando estava diante do mar vermelho. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Confie em mim, pois eu sou o seu guia e protetor. A resiliência é como uma semente que, ao enfrentar as condições adversas do solo, cresce e floresce em uma bela planta. Permita que suas adversidades sejam o solo fértil para o crescimento da sua fé. Como o apóstolo Pedro escreveu, E depois de ter despadecido por um pouco, o Deus de toda graça que vos chamou para a sua eterna glória em Cristo, vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Ao longo da história, meus filhos enfrentaram provações que pareciam insuperáveis, mas eles encontraram a força na confiança em mim. José foi vendido como escravo por seus próprios irmãos, mas permaneceu firme em sua fé e, eventualmente, se tornou um líder poderoso. Suas palavras ressoam através dos tempos. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem. A resiliência é um hino de confiança que você canta mesmo em meio às lágrimas da tristeza. É um ato de coragem que você exibe mesmo quando a jornada se torna íngreme. Permita que a minha presença lhe inspire a enfrentar cada dia com uma fé inabalável, sabendo que eu estou ao seu lado, em cada passo do caminho. Saiba que a resiliência não é apenas sobre ser forte, é sobre ser flexível e adaptável, como um rio que flui ao redor das pedras em seu curso. Assim como eu orientei os filhos de Israel pelo deserto, guiarei você através das reviravoltas da vida. Confie que a sua resiliência é a minha graça fluindo através de você. Que estas palavras preencham o seu coração com esperança e fortaleza. A jornada da resiliência é uma jornada de autodescoberta, fé renovada e amor incansável. Continue a buscar-me, pois em mim você encontrará a força para superar, a sabedoria para compreender e a paz para aceitar. No âmago da sua busca por resiliência, saiba que você não está sozinho. Eu estou aqui, caminhando ao seu lado, sustentando-o em cada passo da jornada. Como um pai que guia seu filho, eu o conduzo através dos desafios, fortalecendo-o a cada passo. Lembre-se do exemplo de Abraão, que enfrentou o teste supremo da sua fé quando lhe pedi para sacrificar seu próprio filho, Isaac. Embora isso parecesse insondável, Abraão confiou em mim, e nas palavras do anjo no momento crucial, ele encontrou alívio. Agora sei que temes a Deus. A sua resiliência é uma jornada que, mesmo nas situações mais difíceis, revela sua profunda conexão comigo. A resiliência é como uma águia que, ao enfrentar as correntes de vento, utiliza-as para elevar-se a alturas impressionantes. Assim como a águia confia em suas asas para enfrentar as tempestades, confie na minha graça para superar os desafios que cruzam o seu caminho. Como o profeta Isaías compartilhou, Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. A sua resiliência é um louvor à minha obra em você. Assim como José, que passou por muitas provações antes de ser elevado a uma posição de grandeza, também você pode superar as dificuldades e florescer. Suas experiências moldam a pessoa que você está destinado a ser. Quando se sentir fraco, lembre-se de que a sua força é encontrada em mim. Como o salmista proclamou, O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. A resiliência não se trata apenas de superar, mas de confiar em mim para lhe dar o poder de avançar. A resiliência é um testemunho da sua fé inabalável, uma declaração de que você é capaz de enfrentar qualquer desafio, porque eu habito em você. Lembre-se das palavras de Paulo aos filipenses, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deixe essas palavras ecoarem em sua jornada diária. Enquanto você continua nessa jornada de resiliência, saiba que eu estou constantemente com você, animando-o, amando-o e sustentando-o. Que a sua fé continue a florescer e a sua resiliência a brilhar como um farol de esperança para todos ao seu redor. À medida que encerramos esta jornada de descoberta e resiliência, lembre-se de que a sua fé é como uma chama que nunca se apaga. Você é parte de um plano maior, uma história que está sendo escrita através dos altos e baixos da vida. Como um autor amoroso, eu moldo cada capítulo da sua jornada para que você possa crescer, aprender e brilhar. Assim como um jardineiro cuida das suas flores, eu cuido de você com amor e dedicação. A sua resiliência é a evidência do meu trabalho em sua vida, um testemunho do meu poder transformador. Quando se sentir fraco, lembre-se de que a sua força reside em mim e eu estou sempre pronto para lhe fortalecer. Que esta mensagem permaneça como um farol de esperança em tempos de escuridão, como uma fonte de inspiração quando a jornada parecer difícil. Saiba que eu acredito em você, que confio em você e que estou sempre aqui para guiá-lo através dos momentos de desafio e triunfo. A sua resiliência é um tributo à sua fé, uma demonstração do amor que você nutre por mim e pela jornada que percorremos juntos. Enquanto a vida continua a apresentar suas surpresas, mantenha a sua confiança em mim, pois eu sou a rocha em que você pode se apoiar. Que a sua jornada seja permeada com momentos de resiliência que o fortalecem e renovam. Continue a buscar-me, a ouvir a minha voz suave e a confiar em minha orientação. Lembre-se sempre de que, através da resiliência, você descobriu a sua capacidade de superar, crescer e florescer. Se estas palavras foram uma bênção para a sua vida, deixe o seu amém nos comentários e se inscreva em nosso canal de bênçãos para receber mais mensagens abençoadas todos os dias.